A dragagem que está a ser feita em Matozinhos tem deixado a água das praias com espuma escura. O Porto de Leixões garante que os trabalhos não têm qualquer impacto ambiental. Os trabalhos começaram há uma semana. A dragagem de sedimentos insere-se na empreitada de prolongamento do quebra-mar e das acessibilidades marítimas ao Porto de Leixões. A descarga faz-se por canhão ou rainbowing. O objetivo é alimentar as praias a sul do quebra-mar. Esta é uma solução encontrada, uma vez que esta é uma costa bastante rochosa e garante-se assim que os sedimentos são colocados o mais próximo possível na linha de costa. As dragagens estão a ser feitas no canal de acesso e no Mante Porto, do Porto de Leixões, mas apenas as áreas dragadas no canal de acesso são descarregadas no Castelo do Canjo. O restante é descarregado no vazadouro ao largo, a cerca de duas milhas. A escuridão da espuma é provocada pelo facto de as dragagens estarem a ser feitas no fundo do mar, junto ao Porto de Leixões, onde há lodo e siltes. Ao serem movimentadas, as areias provocam a suspensão de materiais finos. Mas a administração dos Portos do Douro e Leixões e a Capitania do Porto do Douro já disseram que a espuma não representa qualquer perigo. De resto, os sedimentos são sempre submetidos a análises prévias rigorosas. A PDL diz mesmo em comunicado que faz recolhas periódicas de sedimentos nos locais de dragagem, que são alvo de análise. Os trabalhos de dragagem com deposição de matéria junto aos pontos 2 e 3, de imersão de dragados junto às rochas terminam esta quarta-feira, dia 10. Até ao final deste mês, os trabalhos prosseguem no ponto 1, mas longe da costa. Esta é uma empratada que tem o valor de 147 milhões de euros e um prazo estimado de concretização de 30 meses. Apesar da segurança com que é feito este trabalho, a PDL prevê indemnizar as empresas que trabalham nesta praia, casos dos bares e restaurantes se forem, de alguma forma, prejudicados com a dragagem. Estes trabalhos estão a ser assegurados por uma empresa da Bélgica, que é uma das maiores do mundo no que diz respeito a dragagens.